Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Pitada Caseira. Hoje trago a receita de um maravilhoso sorvete Romeu e Julieta, feito com base de merengue italiano. Querem aprender? Então, vamos para a cozinha! Os ingredientes que vamos usar são uma base de merengue italiano, que vou deixar aqui no card pra vocês a receita completa. Uma caixa de 200 gramas de creme de leite, o meu é 17% gordura, da marca Piracanjuba. 200 gramas de requeijão cremoso, 125 gramas de goiabada derretida, aqui eu derreti ela com 80 ml de água, e 125 gramas de goiabada cortada em cubinhos. Comece, misturando o creme de leite no merengue. Em seguida, o requeijão. Misture bem. Logo após, a goiabada é derretida. Não despeje tudo, reserve um pouco para usarmos depois. Agora, a goiabada é em cubinhos. Misture tudo muito bem. E reserve. Lembra da goiabada derretida que reservamos? Pincele no fundo do recipiente que vamos manter o sorvete. O ideal é que seja um recipiente com tampa. Terminado de pincelar, transfira o sorvete. Tampe e leve ao congelador por, no mínimo, 8 horas. Aqui deixei de um dia para o outro. Nosso sorvete já está pronto. Decore como preferir. Aqui, estou passando goiabada derretida. E finalizando com goiabada em cubinhos. Agora, vou mostrar para vocês a cremosidade dessa delícia. Não fique por fora de nossos vídeos. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, pois temos sempre novidades para vocês. Olha, pessoal, que delícia! Muito cremoso. E com um sabor incrível de queijo com goiabada. Façam e se surpreendam com o sabor incrível desse sorvete. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. E até mais! E até mais!